Aniversário de Emancipação Política de Areia Branca. O líder no Congresso Nacional, André Moura, participou deste momento de festa. É aqui presente na Emancipação Política de Areia Branca, agora 54 anos de existência, que orgulha muito não só os filhos de Areia Branca, mas também a todos nós, Sãs de Pan. O líder e sua comitiva foram recepcionados pelo prefeito da cidade, Alain de Agripino, e curtiram as atrações musicais em meio ao povo. André Moura é uma pessoa muito boa, educadamente aqui na Areia Branca, uma pequena presença, falando com todo mundo. André Moura, eu vim parabenizar ele pelos lindos projetos que ele vem fazendo, em Areia Branca, no município. Agradecer também o líder André Moura, que sempre vem ajudando a gente aqui em emendas, não só para a obra, mas também vai aos ministérios da cultura, do turismo, para ajudar a festa de Areia Branca. Amém.